Conversando com uma colega de trabalho que disse que votará em Lula, eu fiz as seguintes perguntas. Você acha que os pedófilos votarão em Lula ou em Bolsonaro? Ela disse Lula. Você acha que estupradores votarão em Lula ou em Bolsonaro? Ela respondeu em Lula. E os traficantes votarão em Lula ou em Bolsonaro? Lula. Você acha que os ladrões votarão em Lula ou em Bolsonaro? Outra vez ela respondeu Lula. Você acha que o grupo MST que invade terras e destrói plantações votará em Lula ou Bolsonaro? Ela disse MST? Claro que no Lula. E aquele ladrão que rouba seu celular e bate com a arma na sua cabeça vai votar em Lula ou em Bolsonaro? Acho que no Lula, mas isso não vem ao caso, disse ela. E eu disse vem sim. E você acha que aquelas pessoas que se manifestam nas ruas, que quebram imagens de Nossa Senhora, colocam a cruz no orificio anal, querem liberação da maconha, da pedofilia, que arrastam e fazem suas necessidades na imagem de Jesus, votarão em quem? Ela me respondeu, eu acho que em Lula. E aqueles que rasgam a nossa bandeira e até um fogo, votarão em Lula ou em Bolsonaro? Nessa hora ela demorou um pouco mais para responder. E ela disse, é, em Lula. Você acha que os integrantes das facções criminosas espalhadas pelo Brasil vão votar em Lula ou em Bolsonaro? E reinou novamente um silêncio e depois ela respondeu, no Lula, um pouco decepcionada. Aí eu disse, então você acha que eu deveria votar em quem? No mesmo candidato desses bandidos todos? Você já parou para pensar que tipo de pessoa anda perseguindo o nosso presidente Bolsonaro o tempo todo? Pense. O que nos faz melhor será sempre o nosso caráter, a nossa honra, a nossa moral e a preocupação pelo futuro do nosso país para as nossas crianças, os nossos filhos, netos e bisnetos. Ter votado em Bolsonaro foi a melhor opção e é com certeza a única esperança. Não porque ele seja perfeito ou capacitado em tudo, pois nem ele nem ninguém é, até porque, como diz o próprio presidente, é Deus quem capacita os escolhidos. Agora você talvez entenda por que eu votei em Bolsonaro e muita gente também votou e por que votaremos novamente. E como eu falei antes, a guerra já não é mais política e sim do bem contra o mal.